Ele foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, jogador de seleção brasileira e até mesmo medalhista olímpico. Mas afinal, que fim levou Marcelinho Paulista? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Marcelo José de Souza, mais conhecido como Marcelinho Paulista, nasceu em Cotia, em setembro de 1973. Cria do Terrão, Marcelinho Paulista fez a base no Alvinegro e subiu para o time profissional em 1992. No Timão, ele foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil em 1995. Apesar de não ter todo o reconhecimento que merece no Timão, o Marcelinho Paulista teve uma passagem brilhante pelo clube com a camisa do Alvinegro. Ele atuou em 248 jogos, teve 118 vitórias e 71 empates, 59 derrotas e marcou 11 gols. Em 97, ele então trocou o Alvinegro Paulista pelo glorioso do Rio de Janeiro. E no Botafogo, mais uma vez, ele foi campeão, vencendo o Carioca de 1997, com grandes atuações, inclusive chegando à seleção brasileira. Voltou ao Timão em 98, mas não conseguiu se firmar num time, porque já tinha um meio campo formado por outros grandes jogadores. Depois disso, o Marcelinho então passou a rodar por diversos clubes. Ele então foi para o Guarani, chegou a voltar para o Botafogo, jogou no Fluminense, passou no Juventude e teve até passagens na Europa, jogando pelo Panioninos da Grécia e também pelo Almeiria da Espanha. E depois da sua passagem pelo futebol espanhol, ele voltou ao Brasil em 2004. Jogou na Cabo Friense, também na Estácio de Sá e por lá ele encerrou a sua carreira em 2005. Voltando um pouco, falando da carreira do Marcelinho na seleção, ele jogou pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, onde o Brasil foi bronze e também ele teve em 97 seis convocações para a seleção brasileira principal. A concorrência com a Amarelinha na época era muito pesada, já que ele brigava com nomes como Flávio Conceição, Dunga, César Sampaio, Amaral Zé Elias, isso só para citar alguns, e fora que já era pertinho da Copa do Mundo, então ele acabou não tendo muitas chances naquele grupo. Depois de encerrar a carreira como jogador, ele atuou como treinador, chegou a dirigir o Flamengo Sub-17 e no profissional treinou o Sendas em 2010. Em 2011 ele assumiu a gerência das categorias de base do timão e em maio de 2012 se desligou do clube que o formou como jogador, recebeu uma proposta do Havaí e resolveu deixar a base do Corinthians, que sempre era envolvida com algumas polêmicas por não revelar jogadores, mesmo o Corinthians sendo participado da formação de diversos jogadores de muito sucesso, como Guilherme Arama, Malcom e tantos outros. Em fevereiro de 2018 ele assumiu a coordenação técnica das equipes de base da Ponte Preta. Hoje ele já não trabalha mais ligado a nenhum clube, trabalha com a gestão de carreira e consultoria para atletas na Tink Ball e é responsável por toda a carteira nacional dessa gigante do ramo de consultoria. Mas e você, se lembra do Marcelinho Paulista? Sabia que ele tinha sido medalhista olímpico com a seleção brasileira? Você se lembra do jogador? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece também do like no vídeo e quanto a mim você já sabe. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau tchau!